O atendente de call center prefere não mostrar o rosto, mas conta que vende os créditos do Vale Alimentação que recebe da empresa onde trabalha há quase um ano. Foi o modo que encontrou para pagar gastos com estudo e transporte, já que o salário de R$ 850 mal dá para as despesas básicas. Normalmente eles não pagam valor integral, igual aos R$ 230. Eu vendo ele a 12%, então acaba girando em torno de R$ 190 e pouco a R$ 200 no máximo. Além do Vale Alimentação, também é comum que trabalhadores vendam o crédito em Vale Transporte para poder usar o dinheiro e pagar outros tipos de contas. Muitas vezes eles recebem esse Vale Transporte, mas tem uma moto, pegam carona, tem carro. E aí o que acontece? Em locais como a banca do seu Antônio Carlos, existem maquininhas como essa aqui, que são fornecidas pelo próprio CETRANSP, onde o trabalhador vem, insere o cartão na máquina, esses créditos são transferidos e eles recebem um valor em dinheiro com desconto de 8%. E a procura é grande, seu Antônio? É, muito grande. Principalmente no começo do mês a procura é bastante grande. É para poder ajudar a pagar a conta em casa? É, também, né? E muitas vezes para pôr gasolina em moto, muita gente tem moto, tem carro, né? Então vende o Vale Transporte para pôr gasolina nos seus veículos. Uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito no Brasil aponta que a cada ano cresce o número de trabalhadores que vendem o benefício para pagar contas. Três a cada dez colaboradores que possuem esse benefício estão praticando a venda. Segundo a Câmara de Dirigentes Logistas de Goiás, vender o Vale Alimentação ou o Vale Transporte significa mais prejuízo, já que quem compra fica com uma porcentagem do valor que pode passar de 15%. Listando o quanto gastar diariamente desse Vale Alimentação, baixar aplicativos que controlam o saldo dele, até mesmo para ter esse controle diário de quanto está gastando, pode sim trazer uma sobra no final do mês e ele pode estar usando esse benefício. Além disso, a prática é ilegal. E o trabalhador pode até perder o emprego se a empresa souber da venda do benefício. Segundo a advogada trabalhista, o pagamento de Vale Transporte pela empresa é obrigatório para o trabalhador que usa transporte público. Se ele utiliza de carro, carona ou qualquer outro meio, ele já está se apropriando de um dinheiro do seu empregador. Porque quando você entra na empresa, você assina um termo de declaração falando que irá de transporte público. Então se você está usando esse dinheiro, você está desviando o foco dele.